46 milhões de eleitores franceses são hoje chamados às urnas para a primeira volta das legislativas. Estas eleições são fundamentais para o presidente François Hollande, que destronou Nicolas Sarkozy do Palácio do Eliseu no dia 6 de maio. O chefe de Estado socialista necessita de uma maioria de esquerda para cumprir as promessas eleitorais. O sistema presidencial francês transforma-se num sistema parlamentar, se a maioria for adversa ao chefe de Estado. O escrutínio desenrola-se segundo o método maioritário a duas voltas. O próximo sufragio tem lugar dentro de oito dias. A mobilização dos eleitores será uma das chaves das legislativas. A Frente Nacional de Marine Le Pen tenta capitalizar os quase 18% de votos alcançados nas presidenciais. Face à dirigente da extrema-direita no círculo eleitoral de Enam Beaumont, está o antigo candidato presidencial da Frente de Esquerda, Jean-Luc Mélenchon. A Câmara Baixa do Parlamento conta 577 assentos. Os membros do governo socialista têm os postos em jogo. O primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault afirmou que quem falhar a eleição terá de abandonar o executivo.